Malandrias Com você para sempre ficarei Vou casar, vou casar Com você meu amor, vou casar Vou ficar, vou ficar Para sempre meu amor, tu és Eu quero estar contigo, não quero te perder Seja onde for, eu vou te seguir És o meu baby, és o meu lobby És tudo o que eu preciso várias vezes, tu pesquisa É fácil viver, vida é lidar com toda a família Falar que não te amo, juro, estaria mentir Deixa-me pensar, se voltou ou não Deixa-me pensar, se voltou ou não Vou casar, vou casar Com você meu amor, vou casar Eu vou ficar, vou ficar Com você para sempre ficarei Vou casar, vou casar Com você meu amor, vou casar Vou ficar, vou ficar Para sempre meu amor, tu és Ai, amor Gosto quando me olha Gosto quando me chama Amo muito teus beijos Na sala, na cozinha, no quarto Fizemos-nos o amor Devagar e isso é doce Vou ficar, vou ficar Com você para sempre ficarei Vou casar, vou casar Com você meu amor, vou casar Vou ficar, vou casar Para sempre meu amor, vou casar Eu não sei o que vou casar Eu não sei o que vou fazer Se você não ficar comigo Amor, te amo, amor Eu não sei o que vou casar Eu não sei o que vou casar Pinho Record Eu não sei o que vou casar Entragar a causa Shouldedem Eu não sei o que elas se arrgoodню Cô lá A primeira dá A primeira dira Obrigado.